Oi Eu disse que o Marco faz dois dias que eu não filmo nada Vou filmar uma nozinha no mercado pelo menos Faz dois dias que a gente só dorme e toca e bairro né mano Aí vamos vir na farmácia depois Aí já é na volta Na farmácia comprar um shampoo, um desodorante Vamos na farmácia no mercado comprar umas guloseimas Vamos aqui hoje em Curitiba Aqui no terminal do Boqueirão Não? Ah sei lá Mas é Curitiba Aqui perto do público do céu Show o vento pra variar? Curitiba? Normal Vamos Tá vermelho mas a gente não é daqui, daí não dá nada Vamos lá Parece que nós estamos repetindo o vídeo mas não estamos É de novo aqui no clube tradição Tchau 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 Motora, né cara? Motora show, né? Não é padrão motorista Amor de Deus A gente tem que aguentar uma coisa dessa Imagina o que vão dizer, né? Santo Antônio Senhor Jean, olha só Senhor Jean, olha o estilo Senhor Jean, olha o pezinho, cara Aí sim, aí Aí, ó Senhor Jean, é só montar pra cima Mais ou menos Eu tenho gravado o vídeo da cruzada caminhando Vamos gravar mais um A chamada ali Veja que paisagem bonita pra tirar uma foto Mas também pode tirar foto e ir embora Ah, louco Tá, já gravamos a chamada? Então tá Vamos fazer um Não, já deu, obrigado Não, vamos fazer um relato Um relato do nosso final de semana Como é que foi? Porque eu filmei pouco essa semana Olha, olha o Marcos Parece que tá Tem de variedade Tá de ponta cabeça a Marcos O Julião da Gurizada final de semana Essa semana foi A típica, né? Foi a típica Carnaval Gaúcho Tocamos cinco noites Estamos encerrando hoje Aqui 21 de fevereiro No Balança Clube Em Santa Mara da Imperatriz O movimento tá bom aí Cheio de carro Tá lotado Tá lotado O pessoal tudo pulando o carnaval lá Só que não Todo mundo dançando Dançando E vão dançar A vaneira E bugio E chamele E chote Carnaval campeiro A não ser que tu puxa aquela improvisação Que tu fez Mamãe, eu quero Sim, sim Já tive resposta Sim, a mãe me ligou E disse Mas vocês tocam até as martinhas De carnaval não Pois é que é que filmou aquilo Não sei Alguém filmou lá Porque eu não postei nada Aquele dia Fui lá em Concórdia Lá na localidade De Minha Gasperini Era um jantar Muito bom por sinal O pessoal de lá Nos atendeu de uma forma Assim Muito especial E na finaleira Tava lá tudo já meio Mais pra lá Mais pra lá Do que pra casa E aí Tchê Toca uma martinha de carnaval Deu com os burnagos Porque não Não é o nosso O nosso forte E nem fraco Aí o Pete Ele sempre com aquela presença de espírito Aí disse Então vamos lá Vocês vão ter que cantar comigo Sim E aí puxou a tradicional A tradicional Eu quero Todo mundo canta E aí o pessoal fez Um trenzinho Um trenzinho Eu acho que eu filmei Eu acho que eu filmei Eu filmei Vai dar no vlog também E aí fizemos Mas foi assim Coisa Coisa Era a única No nosso filme No repertório Não deu pra se afundar muito Mas foi bem na finaleira Nós já tínhamos até dado tchau Para o pessoal Aí o presidente Lá da comunidade O Ivandro E aí me pediu Tchê Improvisa Não deu pra se afundar um archivo Pessoal Tá lá Vamos fazer Vamos fazer o que Faz parte da nossa Vamos relatar dois fatos O primeiro é que Estamos com a falta do Guilherme Que não tá aí Porque tá Tá com dengue Mas já tá melhor O pessoal tá me perguntando Em Curitiba Sempre pergunta E também relatar o fato Desses dois rapazes Que se superaram De ontem pra cá Porque Olha cá É só olhar pra cara do Marlon Que dá pra ver Olha as olheiras Agora eles estão bonitinhos Agora já desovaram Tudo que tinha que desovar Como é que é que tu perguntou Vocês estão Como é que é Ontem tu perguntou Como é que é Estão aptos Não, não, não Vocês estão Como é que é o nome A palavra Vocês estão Conjuminados Estão coesos Sim E bota Conjuminados Sincronizado Até o Andácio Pegou os dois juntos Não, é que assim A gente Um dia tá num lugar Outro no outro E comendo Pra quem acha Que tudo é maravilha Que tudo é É um mar de rosa A vida de músico Se enganem Porque nós comemos Marmita Fora de hora Come o que tem Nos finais de semana Muitos lugares fechados Tu não consegue Num lugar legal pra comer Tem que comer onde dá Né E E assim A comida Às vezes causa Um Um desconforto Um desconforto estomacal Né Então foi o que aconteceu E justamente Com os lugares gaiteiros Mas que nada Tiraram de letra E foram Deram a volta Por cima E a gente conseguiu Atender Todos os compromissos É Não é fácil Volta de hoje ainda Que estamos gravando Isso aqui Agora é 15 para 7 A gente A gente mostra um pouco Do que acontece Aqui Não mostra tudo Porque às vezes Não dá pra mostrar tudo Mas o pessoal sabe Entende a nossa realidade Já reconhece Já reconhece o esforço Que é Pra gente poder fazer O que a gente faz Mas tudo é recompensado Acho que quando termina Um baile O pessoal bate palma E o pessoal agradece Acho que isso aí Acho que não tem recompensa Maior É isso Esse final Semana foi Sempcional Tirando o domingo Que foi ruim Mesmo A gente tem que falar O que é bom E falar quando é ruim Que é verdade O domingo foi ruim Mas não foi culpa Só do Fabiano Foi culpa O pessoal não estava Vindo no baile domingo Porque o outro salão Lá também não tinha ninguém Não tinha 50 pessoas Então acontece É normal É isso aí acontece Os outros dias Todos foram De repente o pessoal Fala Ah vocês tocam Sempre baixa Não Não é sempre Não é sempre Acontece alguns fatos Que não vão dar É O povo esquece Ontem lá em Curitiba Foi excepcional Foi superado Fora da curva As expectativas Superadas Lá na tradição É Lucas mostra Aquelas nuvens ali Olha aí O reflexo Do sol A nuvem está mais baixa Aqui Aqui nós estamos No litoral Choveu A atmosfera está muito carregada Tem muitas nuvens De chuva Deu muita chuva No estado de São Paulo Baixou para Santa Catarina Do lado do Rio Grande do Sul E achei interessante Mostrar essas nuvens Aí Diferente A luz do sol Batendo Ela está mais baixa Elas estão baixas São nuvens Brancas E ali O pôr do sol Nossa senhora está muito bonito No telefone No telefone Fica muito bonito Então tá pessoal Encerrando o dia Daqui a pouco Vamos tocar A nossa finaleira Aqui no Clube Balança No Balança Clube Aqui em Santo Amaro De Imperatriz E vamos Rumando para o lado das casas Aí na quinta da noite Saímos de novo Vai ficar um dia em casa Para dar um alô Para as patroas E a fiarada E depois Fazemos Tá bem Que daqui a pouco O bicho pega de novo E agora tá É isso aí meus amigos Espero que tenham gostado Se gostaram Inscreva-se no nosso canal Para ficar por dentro Das atualizações Curtam o vídeo E ativem o sininho Não esqueçam Estarão dando aquela força Para os marchadores Um abraço